Eu saí igual uma mulher, ela ficou cheia de pose Disse que não ia me dar, porque tava me conhecendo hoje Muito louco e embrasado, eu tive que falar Então me mama, tá que você não pode me dar Então me mama, tá que você não pode me dar Então me mama, tá que você não pode me dar Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me olha nos olhos, mama eu, mama eu, mama, mama, mama eu Eu desci de novo, ai cê gosta né? 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 Eu saí igual uma mulher, ela ficou cheia de pose Disse que não ia me dar, porque tava me conhecendo hoje Muito louco e embrasado, eu tive que falar Então me mama, tá que você não pode me dar Então me mama, tá que você não pode me dar Então me mama, tá que você não pode me dar Então me mama, tá que você não pode me dar Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me olha nos olhos, mama eu, mama eu, mama, mama, mama eu Eu desci de novo, ai cê gosta né? Eu desci de novo, ai cê gosta né? Eu desci de novo, ai cê gosta né? Eu desci de novo, ai cê gosta né?